A questão da formação do educador físico, eu acho muito importante como essa formação foi gerenciado pelo grupo, pelo GBI, porque o que acontece? Ele não veio com um lado muito teórico, ele dividiu de uma maneira agradável, nós tivemos dois módulos, até porque é assim que nós trabalhamos na rede do município de Santos, uma coisa mais prática, por quê? Porque isso aproxima o professor, o professor ele aproxima da parte técnica, de habilidade, dele estar desenvolvendo. A faculdade, ela dá a questão do basquete, lógico, só que o professor ele se identifica, né? Então muitas vezes ele se identifica e os alunos pedem, aí eu acho que é o diferencial, eles pedem muito futebol. Aqui nós temos muitos, muitos alunos, muitos esportes que são desenvolvidos na escola, no contraturno, mas voltado para o futebol. E aí nós queríamos mudar isso, a Secretaria de Educação queria mudar isso, pensar no voleibol, pensar no futebol, de uma maneira cooperativa, talvez. E quando eles vieram visitá-los, oferecendo o projeto, nos encantou por conta da formação, que é uma prioridade da Secretaria de Educação. Então, com a formação, embora seja a metodologia do projeto, ela ampliou o conhecimento do professor, ela deu essa liberdade da maneira que foi feita a questão prática, deu a liberdade do professor perguntar, interagir, fazer as atividades. Então, isso aproximou muito. Tanto que, depois, uma das avaliações, assim, que foram das perguntas, eles queriam que ampliasse, que eles também queriam atuar no gibi. Não estão atuando, lógico, nós optamos por quatro núcleos, justamente por conta disso, por conta do projeto, né, de a gente estar conhecendo, deles também terem o material para isso, mas isso é uma possibilidade também, de a gente estar ampliando o projeto de vir para as outras escolas também, para que eles tenham a oportunidade de conhecer, na íntegra mesmo, conhecer a metodologia, mas na prática também. Então, o professor do nosso projeto é o Danilo, que é responsável por trazer o projeto de vir aqui para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente. É muito importante para nós, né, ter uma professora competente como essa, que eu vi ela no dia da formação, ela fez a formação no período que eu estava, mas mais importante para a gente é chegar aqui e ver esse número de crianças, que são vocês, com uma bola de basquete nas mãos, e estarem prontos para iniciar um treinamento. Em novembro, a gente pretende fazer um grande festival, tá, com as escolas que participam do projeto de vir, e vocês são muito importantes. Então, para isso, o que eu quero? é muita concentração e foco no que a professora vai falar, porque em dezembro a gente vai pôr uns condes aí, só fazer zigue-zague, vão dar passo de peito, passo picado, vão dar umas bandejas, tá, e isso... Ninguém vai ser avaliado, não, mas eu acho que isso é muito bacana, e vai ser, assim, as escolas participam do projeto. É a escola de vocês, vão ter mais três escolas também, e eu vou estar aí, junto com os professores, ministrando uma grande aula, vocês vão interagir entre todos, e vocês vão adorar, tenho certeza. Se vocês não adorarem, eu deixo vocês puxarem minha orelha, tá bom? Vocês só têm a ganhar, tá? Só têm a ganhar, fazendo atividade física, até às 7h15 da noite. Tá bom? Vocês estão bem? Estão bem de novo. Foi jogador de basquete, jogador da seleção brasileira, joga muito, não sei quem... Se vocês não perceberam, ele pegou a bola da linha, assim que chegou, já meteu a bola da linha, lá da linha de lateral, na nossa cesta. Então foi um excelente jogador, sabe estar à frente desse nosso projeto, para estar realmente trabalhando basquete, a nível de escola, de escola para clube, e assim vocês terem as mesmas oportunidades que eu tive e ele também teve. Começamos na escola, depois fomos para clubes, fizemos o pós-faculdade devido à bolsa, por jogar basquete, conheci bastante cidades, estados, né, através do basquete, conheceu vários países através do basquete. Daqui espero que saia, se não for jogador, saia assim melhores pessoas para o futuro, para ser patrocinador do esporte, para ser árbitro da modalidade, para ser técnico da modalidade, ou ser realmente um torcedor que ama o basquete, porque quem pratica basquete, jamais deixa esse esporte. Mas, é só treinar bastante que aquilo acontece, tá? Só treinar bastante com muito foco, muito foco, respeitando sempre o companheiro de vocês, e acima de tudo, quem tem o comando. Quem tem o comando é o professor, é o técnico, o orientador, então, quem tem o comando. Fila, fila, parou, parou. Vamos fazer, vamos fazer. E hora de brincar, hora de brincar. E vocês tendo uma habilidade um pouquinho só diferenciada, ela vai indicar. Se ela não puder indicar, ela vai me ligar. Sonhe, corra atrás dos sonhos de vocês. E se vocês correrem atrás, tiverem sonhos, não ter sonhos só dormindo, ter sonhos acordados, que vira realidade, viu? É isso aí, gente. Boa aula pra vocês. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar com o seguinte, como a gente faz nos treinos. Saindo de lá, todo mundo lá, 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 abre a linha, isso. Maneja de bola, passando em volta da cintura, volta, passando em volta, quem não tiver, fica atrás da coitada. Vai, pode começar. Volta da cintura, sem contar a bola no coletor, vai para o lado, e volta no coletor. Vai, vai para o lado, volta no coletor. Vem, cadê a bola no coletor? E é uma bola aqui. Você é. Bom, professora, eu estou, assim, extremamente satisfeito com essa minha visita a Santos. O que eu vi aqui nas duas escolas e eu tive a oportunidade de estar observando os treinamentos que me deixou muito feliz. Eu falei com as responsáveis pelo projeto, tive com a Secretaria da Educação, tive com a Cristina Cortana, com a Sandra também, e elas estão sabendo da minha felicidade de estar fazendo parte de acabeçar esse projeto e ele não conseguiria ser o que ele está sendo hoje se não fosse por vocês. Os professores que a gente vou ver aqui são totalmente engajados, são turmas que a gente vê que eles têm voz de comando, eles são treinados. Você, por ser uma basqueteira, você sabe do que eu estou falando. Você pode chegar no lugar e ver cheio e as crianças não estarem fazendo. A sua turma é uma turma treinada, então eu consigo perceber o seu trabalho, a sua dedicação para ensinar a nossa garotada a jogar basquete, que é o que a gente faz, é o que o meu presidente, o Sr. José Luiz Clube de Mello, ele realmente quer ver com o projeto de vida. Ah, é legal. O Santos abraçou a ideia e assim, é um espaço de toda a quadra, eles querem estar assim jogando basquete, eles não faltam, são duas vezes por semana, mas eles não faltam. Eles querem sempre estar aprendendo cada dia mais, cada dia mais. Aí eu vou evoluindo conforme as crianças vão aprendendo, eu vou evoluindo, sempre dificultando um pouquinho mais as aulas. Eles gostam demais, o basquete para eles hoje faz parte da vida deles. Sim, você pode ter certeza que a gente vai continuar dando o acompanhamento continuado, ainda não sei a publicidade, mas pelo menos uma vez por mês, a gente vai estar vindo aqui, passar a sua escola, visitar, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você tiver, você vai conversar comigo com quem ou aquele nosso supervisor que vier e te avisar do grande festival que a gente vai fazer com certeza em novembro, já estou conversando com a Cristina e a gente já está acertando uma data e eu tenho certeza que é a sua escola e as demais também, já que eu vi os trabalhos excelentes vão fazer bonito nesse festival, você já está convidada de qualquer forma você está lá me ajudando porque em novembro a gente vai fazer um grande festival sem diferença, sem que não havia bastante humorística, né? Tem, eles vão ficar muito animados, vão ficar empolgados, entusiasmados por saber que vai ter uma atividade de competição, por isso poderem trocar informações, interagir com outros crianças dos núcleos aqui em Saúl. Não só os alunos, como eu também, professora, que estão trocando experiência com os outros professores dos outros núcleos. é muito legal ter essa interação de piscina, né? A motivação do trabalho cada dia mais, cada dia crescer e cada dia espalhando o basquete dentro da escola. Acho que isso é muito bom. Não é, professora? Como você fez a formação comigo, o meu canal continua aberto, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, nós temos as pessoas responsáveis diretas, mas você pode mandar e-mail, ou pode mandar whatsapp, o que você precisa? Nós estamos aqui pronto para estar ajudando, para estar dando esse suporte com o seu belo trabalho, excelente trabalho mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. A escola dá total apoio, a sua grupo também. Ela nos incentiva, traz esses projetos, sua vez somar, tanto para o aluno quanto para o professor. Muito legal. Isso aí, professora. Muito obrigado. E conseguiu, Lúcia? Olha para o presidente, olha para o nosso! Como coordenadora da escola, Pedro II, a gente percebe em todos os membros da equipe técnica, em envolvimento dos professores, que foi grande a dimensão que obteve os alunos dentro da escola, por eles estarem envolvidos e ter a oportunidade de participar de um projeto onde envolve o corpo, a movimentação. Porque a gente sabe que são muitas horas onde eles ficam dentro da sala de aula e isso vem para quê? Para essa parte física, o movimento ser inserido nesse contexto. e lógico que isso traz muitos benefícios. O aluno vai ter mais atenção nas aulas, ele vai ter mais disposição, sem contar que além da parte física que o esporte proporciona, ele vai ter também a parte de socialização, porque ele vai conhecer outros alunos de outras classes, então ele vai estar envolvido com outras crianças que não são só daquele meio da classe dele. ele vai ter outro tipo de interação. E é lógico que o benefício do esporte é sempre muito bem-vindo, porque o aluno vai estar sempre mais motivado, ele vai estar sempre mais disposto, porque quem faz atividade física é comprovado que tem uma vida melhor, que é muito mais saudável. E isso traz benefício, porque ele vai ter a melhor capacidade de assimilar as almas, de participar, isso tudo vai ser sempre um grande benefício. Eu acho que a importância fundamental do projeto UGBI é despertar o gosto pelo esporte, principalmente pelo basquete, que é uma modalidade que não é muito estimulada nas escolas. Isso também, em grande parte, pelo desconhecimento dos nossos profissionais. Então, eu acho que o projeto UGBI ele veio preencher uma lacuna grande que tinham nas escolas com a ausência do basquete. Então, estimular o esporte, principalmente o basquete infantil, eu acho que é de suma importância. E também a formação dos nossos profissionais, a formação continuada, que eu acho que esse é um ganho muito grande, porque um professor estimulado e um professor que sabe que pode contar com veteranos, pessoas de ponta no nosso basquete, no Brasil, isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu sei que em breve o basquete será bem divulgado nas nossas escolas. E eu, particularmente, sou uma fã do basquete. Então, eu fiquei muito feliz quando tivemos o convite e aceitamos de pronto. E eu espero que consigamos expandir o basquete para as demais escolas. E assim, formarmos, além de despertar o interesse, formarmos, quem sabe, uma grande turma aqui de nossos atletas para que possam divulgar o nome da cidade e do nosso país também. e do nosso país também.